Olá, no vídeo de hoje vou falar um pouquinho sobre cashback. Cashback nada mais é do que o seu dinheiro de volta. Você sabia que é possível você fazer uma compra e ter parte do seu dinheiro de volta pra você poder gastar em outras coisas? Quer saber um pouquinho mais? Então acompanha o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, peço que vocês inscrevam-se aqui no canal, pois é muito importante pra você ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga aí no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom pessoal, não é programa de pontos nem clube de vantagens. Eu vou falar um pouquinho sobre o Be Blue, que é o seu dinheiro de volta a cada compra realizada que você faz. Basicamente você vai ver como que é simples o processo. Primeiro você vai baixar o aplicativo e vai criar uma conta usando seu CPF. Você que tem um iPhone, você pode baixar. Você que tem um celular Android, pode baixar também. Basta pesquisar pelo aplicativo Be Blue. Depois que você baixou ele, você vai fazer ali o seu cadastro com o seu CPF. E depois basta você comprar nos estabelecimentos parceiros. Por exemplo, quando você for fazer uma compra, você pergunta assim, você tem a maquininha da Be Blue? Maquininha da Be Blue é como aquelas maquininhas, por exemplo, da Cielo, do PagSeguro. Enfim, aquelas maquininhas que você passa o seu cartão de crédito ou débito. Se o estabelecimento tiver a maquininha, você pede para passar na maquininha da Be Blue e lá você digita o seu CPF. Daí então você tem parte do que você gastou de volta em créditos. Então é super tranquilo e fácil. Por exemplo, recentemente eu encontrei uma promoção no Be Blue onde tinha 10% de cashback. Ou seja, do que eu gastasse, eu iria receber 10% de volta em créditos. E eu fui abastecer gasolina no meu carro. Gastei ali em torno de 160 reais. Como eu tinha 10% de cashback, então eu recebi 16 reais de volta. E agora eu posso gastar esses 16 reais na próxima vez que eu for reabastecer gasolina, por exemplo. Ou em lanches, ou em restaurantes. Enfim, existem vários e vários estabelecimentos aí credenciados da Be Blue. E eu vou tirar as suas dúvidas mais frequentes, as dúvidas que as pessoas mais têm quanto ao aplicativo. A primeira dúvida é a seguinte. Como que eu faço para adquirir? Bom, basta você fazer o download do aplicativo no seu celular e criar uma conta usando o seu CPF. Como eu já disse, você pode fazer isso aí, seja no celular Android ou no seu iOS, com o seu iPhone. E quanto custa? Bom, não custa nada. O aplicativo Be Blue é totalmente gratuito. Outra dúvida muito frequente é a seguinte. Como que funciona? Bom, após instalar o aplicativo e criar sua conta, basta comprar nos estabelecimentos parceiros do Be Blue e informar o seu CPF na hora do pagamento para receber uma parte do valor de volta, na forma de saldo. O saldo poderá ser usado para efetuar pagamentos nos estabelecimentos parceiros ou transferido para amigos que sejam Be Blue. Uma outra dúvida muito frequente é a seguinte. Após efetuar o pagamento em um estabelecimento parceiro, em quanto tempo meu saldo estará disponível na minha conta Be Blue? Bom, o saldo é acreditado imediatamente após a compra, caso ela tenha sido realizada dentro das condições que eu já citei aqui. E você consegue conferir tudo isso no seu aplicativo. Bom, e quais os benefícios de usar o Be Blue? Bom, o aplicativo primeiro é totalmente gratuito, sem taxas, não tem anuidade ou qualquer outra cobrança. Além disso, toda vez que você usar o Be Blue nos estabelecimentos da rede credenciada, você vai receber de volta uma parte do valor pago em forma de saldo. Ou seja, você aumenta o seu poder de consumo e economiza muito. Então, nos tempos de crise aí, nada mais útil do que ter um aplicativo desse aí no seu celular. Outra dúvida frequente é que sempre perguntam. Precisa ter algum cartão de crédito ou débito específico para usar o Be Blue? E a resposta é sim. É necessário ter um cartão de crédito ou débito das bandeiras Visa, Mastercard ou Hypercard. Se for Visa, for Master ou Hypercard, tranquilo, você pode usar, seja débito ou crédito aí. E quais são os estabelecimentos que aceitam? Atualmente, existem milhares de estabelecimentos parceiros do Be Blue. E esse número cresce a cada dia através da geolocalização. E o aplicativo mostra quais são os estabelecimentos mais próximos de você. Então, você consegue ver os estabelecimentos próximos aí e fazer compras. E outra dúvida é a seguinte. Posso sacar o saldo disponível da minha conta aí na Be Blue? Não. A resposta é não. Mas esse saldo pode ser usado para pagar suas compras em qualquer estabelecimento da rede deles aí. Ou transferido para um amigo que também esteja usando o Be Blue. Então, basicamente, você ganha descontos naquelas lojas aí onde o Be Blue já está estabelecido. Uma outra dúvida frequente é. Se eu usar o saldo da minha conta Be Blue para pagar uma compra no estabelecimento parceiro, essa transação também gera saldo? A resposta é não. Neste caso, especificamente, não são gerados novos saldos Be Blue. Outra dúvida. Como posso acessar minha conta ou atualizar os meus dados? A resposta é. O acesso à conta é realizado somente via aplicativo. E a atualização de informações como foto de perfil, atualizar e-mail, atualizar telefone, pode ser realizada aí no próprio aplicativo no seu celular. E a última dúvida é. Como posso encontrar estabelecimentos parceiros do Be Blue e saber a porcentagem de saldo que cada um devolve? Bom, a relação de todos os estabelecimentos parceiros, bem como a porcentagem do dinheiro de volta, cashback, oferecido por cada um deles, pode ser encontrada pelo próprio aplicativo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho aí como que funciona o aplicativo da Be Blue. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no meu celular. O aplicativo que você vai ter que buscar é esse azulzinho aqui, que se chama Be Blue. Caso você não tenha, você vai abrir a sua Play Store, né? Abre a sua Play Store no seu celular Android, ou então você pode baixar também no seu iPhone aí, né? Mas aqui eu estou com um celular Android, então eu vou exemplificar aí para vocês aqui no Android. Abre a Google Play aí e digita a palavra Be Blue. Vai digitar lá, aí vai aparecer um iconezinho azul como esse aqui. Be Blue, seu dinheiro de volta. Clicou ali, manda instalar. Eu, como já instalei, eu vou clicar aqui em Open, abrir. Aqui eu estou abrindo a interface do Be Blue e você vê que eu já tenho R$18,94 de crédito para poder gastar. Aqui aparece os estabelecimentos mais próximos aí, por exemplo, esse Açaibit tem 20%. Ou seja, se eu gastei R$10, eu vou receber R$2 em crédito. Ah, é tão pouco, Léo. Olha, mas quem te dá R$2 de graça? Bom, e outra coisa, se você gastou R$100, vamos supor que você ficou com a sua família toda lá no Açaibit e gastou R$100, você vai receber R$20 de crédito. Então já é um bom dinheiro, pense nisso. Alphorn, pizzaria, você vê que tem vários e vários estabelecimentos aí. Posto de gasolina, né? Tem um posto do Ipiranga que está dando por cento, outro posto da BR que está dando 2% aí. E você tem a opção de clicar nesse foguinho aqui, que parece foguinho do Tinder. E aqui você tem as promoções do momento. Por exemplo, Retro Sushi Bar especial, 30% de cashback, 20% no Açaibit. Então vamos supor que eu gastei R$100 ali de sushi. Foi eu e minha namorada, você e sua esposa, enfim, gastou R$100 ali de sushi. Então você vai receber R$30 de crédito para poder gastar na próxima vez que você for comprar. É muito bacana, não é mesmo? Beleza, dependendo do que você comprar, você sai até de graça na próxima compra. Então é muito útil. E no coraçãozinho aqui você marca os estabelecimentos aí favoritos, que você mais gosta. Então basicamente é isso aí, o Be Blue. Aqui você tem a interface, né? Você pode ver os estabelecimentos, pode transferir saldo aí para as pessoas, códigos promissionais, convidar amigos, sugerir estabelecimentos e muito mais. Então é isso, pessoal. Conheça mais aí o aplicativo Be Blue, o seu dinheiro de volta. Também para você empresário, é muito bacana você se filiar aplicativos como esse, porque você consegue divulgar a sua marca. Então, pessoas que não conhecem, por exemplo, o Retro Sushi Bar, ao ver aqui no Be Blue, vai correndo para lá conhecer, porque está barato para caramba, né? E se ele gostar, acaba que volta mesmo com promoção ou sem promoção nas outras vezes. Interessante mesmo, né? Qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, compartilhe o vídeo aí nas redes sociais. Qualquer dúvida também, mande um e-mail para contabilidadetv.com Bom, agora se eu estou indo embora aí, deixa a sua experiência com o Be Blue. Vou fazer um vídeo depois ensinando como que faz para resgatar o seu crédito. Acompanhe o canal e não esqueça de se inscrever, viu? É muito importante. Agora sim, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho